Vambora, vamos começar o jogo, modo normal, vamos jogar aí por uma horinha pra mostrar pra vocês esse game que saiu dia 11, dia 11 de maio, e foi disponibilizado aí pra nós, para o canal, para transmitir e mostrar pra vocês um pouquinho do game. Claro que eu poderia fazer uma série completa aí, jogando o jogo, mas vou mostrar um pouquinho primeiro, se vocês gostarem, é só pedir aí no canal aí, nos comentários desse vídeo. Vamos lá, então, Hange of Burning, vamos dar o Next aqui, eu já joguei um pouquinho pra ver como que era, achei bem bacana, e bem difícil também. O que eu joguei um pouco, eu morri, e vai se conseguir um novo herói aí, que inclusive já vou colocar ele pra nos ajudar, né? Esse aqui, e um desse aqui, eu queria colocar mais, cara, sabe, mas... A arqueira é bom? Nessa magia aqui. Hum, adeus. É, vamo lá, então. Vou assenhar a arqueira dessa vez, da outra vez eu fui com o arqueiro. Vamo dar start. Começou a partida. Aqui tem várias histórias. Pra quem manja inglês aí, é um prato cheio. A história parece bem bacana, tem as escolhas que mudam bastante o jogo. O que é isso aqui? Ô, louco. Vamos lá, só um pro batalha. Medicina. Medicinal Boost. Vai você. O nosso tanque vai ter um Medicinal Boost. Vamo lá, então. A gente pode escolher o caminho aqui. E lembrando a vocês, foi uma coisa que eu não gostei muito, mas que é do jogo. Você traça um caminho e não pode mais voltar, tá? Então, é, são escolhas que você tem que fazer direitinho aí, pensar. Ó, aqui por exemplo, eu vou vir pra cá. E vou logo destravar mais uma magiazinha aqui, nesse cubo aqui. Eu só destravei a restauração. Logo de início. Então, vamos lá. Vamos começar a caminhada. Tem vários fatos. Os fatos mudam, tá? Conforme você reinicia o jogo do início. É, as histórias vão ser diferentes. Alguma coisa ou outra vai ser parecido, mas... Vamos ligar perto do castelo. Confrontar. Entrar. Já vai ter... Batalha logo no início do game. Bom, bom pra mostrar pra vocês aí, ó. Ó, então. E ver o novo herói aí que... Vou estar jogando. Eu vou botar ali, então. É... Vou falar mais baixo aqui. Então, nós... Bom, vamos seguir em frente, né? Eles têm dois arqueiros... E dois, pô... Esse negócio de três, quatro contra três, né? É complicado. Não sei se vai poder ter mais... Mais... Personagens pra nós? Eu não sei, né? Mas vamos lá. Vou baixar... Opa! Vou baixar um pouco o som aqui da música. Música é bacana. Eu gostei da trilha sonora do jogo, tá? Achei bem bacana. Vamos deixar eles virem primeiro. Vamos proteger aqui os dois magos. Aperta tab pra... Trocar de personagem. Ou então você vem e troca por aqui. Prefiro eu pegar... Aperta tab. Vou me esconder aqui, ó. Vou brigar os caras... A pegar perto. O nosso ataque encosta ali, ó. E o ataque dele também. O ataque dela já é mais... Complicado, hein? É o meu ataque que é mais complicado. O dela vai longe. Ixi, mano. Que merda aconteceu aqui. Bom... Deixa assim mesmo, vai. Depois eu conserto. Os arqueiros vão pra cima. Como eu esperava. Opa! Tá travadinho, hein? Eu vou ir pra cima dos arqueiros primeiro. Já estão tudo próximo ali. Sacabomba. Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Dá pra usar um AP aqui? Dá pra usar um AP aqui. Vamos... Melhorar a força dele aqui? Ah, melhora de todos. Pra cima dos arqueiros. Espada. Nossa, mano. É, tem que tomar cuidado com isso, galera. Vocês viram que sem querer eu apertei? E já tinha trocado de personagem. Dessa vez, pelo jeito, eu vou morrer logo no início, hein? Poxa, que sacanagem. Tem que prestar atenção. Pô, quatro contra três, cara. Tem que ser o número certo, pô. Aí fica difícil, né, o jogo. Muito difícil, no modo normal. Eu me irritei um pouquinho com isso na outra jogatina que eu fiz. Tô me irritando de novo. Se eu me mexer, eu vou levar a bomba. Tô com o cavaleiro aqui. Tô louco, o cara tem contra-ataque. Pelo menos eu matei esse cara aqui. Eu vou dar uma expulsada nele. Não adianta muita coisa, mas... Restore points da armadura. Eles atacaram mais o mago do que... Olha só que filhos das mães, mano. Atacaram mais eu do que o cara ali, velho. Fusões. Matar esse cara aqui que tá atrás de nós. Deixa passar reto. Ah, eu já posso me mexer, ó. Não sei o que aconteceu aqui, essa fumaça aqui. Não sei se fui eu que... Fiz isso. Eu sei que impediu que o arqueiro... Tivesse o tiro de vigia. De novo no mago, Gandalf. Tá aguentando bem aí, hein. Ah, caramba. De novo isso. Aí. Vamos lá atacar o cara ali, ó. Vamos, vou atacar esse aqui. Deixa que a outra maga vai. Eu aproveito dois ataques. Ih, só um. Nossa, me lascou, hein. Shhh. Vou levar dano agora. A não ser que eu corra pra cá, pra trás. Correi pra cá. Não tem mais nada o que fazer aqui. Vou pular o turno. Ele já tá caindo no sangue, a porrada. Ixi. Doizinho, que bom, hein. Que bom. Pila da mãe fugiu de novo, velho. E acabou a fumaça. Agora o arqueiro pode me atacar. Se você regaça ele aqui. O bom de fazer eles andarem nesse soco é que eles não vão ter um golpe só na próxima, né. Armored Points. Como ele tá sendo atacado. Manter, vamos manter. E... Mata o soldadinho. Ah, não acredito que você errou, velho. Você não era pra você ter errado, mano. Não era pra você ter errado, seu mago. Errou pra quê, cara? Aí você me lascou, mano. Aí você me lascou. Deixa ele ficar errando, que na próxima eu troco. Na próxima eu mudo ele, se ele ficar vacilando. Vamos lá. Pelo menos não errou dessa vez, né. Agora é só vir por trás aqui, ó. Que delicinha. Por trás é melhor. Não dá mais dano, pelo jeito. Vamos ver se tá transmitindo aqui direitinho. Tá, né. Tá transmitindo. Ah, filho da mãe. Nossa, ele me enregaçou, mano. Caramba. Acabou. Ixi. Ixi. Acabou tudo aqui. Gastar só o caminho aqui. Bote normal. Tiro da mãe, velho. Eu não tenho nem sangue mais pra usar. Acabou. E se daqui der pra atirar nele? Joia. O bom desse mago é que ele atira mais longe. Mas erra, né. Piado, caralho. Isso, atira nela que tem coisa pra guardar ainda. Isso. Não, acho que agora ele tá morto. Passamos a primeira batalhinha aí. Sofri, hein. Sofri com uns carinha aí. Faz assim, mano. Vem a história. Olha. Bastante carne, bastante ouro. Muito bom. Vamos seguindo em frente. Próximos capítulos. Eita, pô. Sons of Mary. Ele se... Ixi, eu acabei pegando outra coisa. O que será isso? Não sei. Deu rest? Não. Corro opção tá ali. Eu não sei como é que eu durmo aqui nessa minha parada. Tem alguma coisa de novo aqui? Não. Tem os equipamentos mais aqui. Vamos ver. Corrosivo. Raiz do totem para defesa. Criar um totem para defender. Local estratégico. Aqui ataque. Damage. Puta, esse aqui é bom, hein. Vai ser esse mesmo. Tem esse outro aqui? Caramba, dá um bom arregaço, hein. Esse aqui é dano em área e o outro é dano sozinho, né. Eu vou pegar esse aqui. Nosso tanque, defesa, claro. Nosso Gandalf. Bom, bom também isso aqui. Tudo em área. Tô de bola. Bora. Fecha aqui. Os... Naures. Aqui eu vou ganhar dinheiro, carne e coisa. Aqui eu vou ganhar essas paradas aqui. Hum. Comprar mais? Supply? Ou... Tentar caçar. Tentar caçar. Hum. Vou não dar esquerda agora. Ah, não foi large board. Tá bom. Tudo isso. Bom, vamos agora na pedra que eu te falei. Que eu falei aí no início. É... Dormir ou... Falar com a Morgana. Eu vou abrir o menu. Eu vou abrir o menu. Eu ainda não tinha feito isso na primeira partida que eu joguei. Tá ensinando lá como pegar o esquema lá que é aqui. Cover depois. Olha lá. Agora vamos acionar o próximo. Temos que escolher. Hum... Teleport. O que é isso aqui? Eu quero o Thumberbolt. O Thumberbolt. E... Aqui não dá pra ir mais. Lembrando, não dá pra voltar. Só as linhas amarelas. Linha cinza. E já era. Linha amarela. Liga em frente. Aqui tem dois pontinhos de exclamação. É um nodo... Corrompido. É... Perigo. Extremo perigo. Perigo e não tem perigo. Tá vendo? Os nodos verdes. Não tem perigo. Eu não vou no extremo perigo ainda. Aqui eu vim no extremo perigo e deu de boa, né? Poderia ter lutado, mas... Vamos evitar a luta. Vamos lá no próximo aqui? Ver se eu sobrevivo por uma hora de gameplay. É... Eu prefiro não lutar ainda. Vou pagar o... Ah, eu não tenho. Não tenho. Então vamos pro pau. Vamos pra batalha. Agora que eu reparei. A menina aqui, ela... Aumentou o seu HP. Ô, louco, cara. Já começou assim, mano. Nossa, foi tipo um... Uma tocaia aqui. Caí na tocaia, velho. Meu Deus. O meu mago já tá fudido. Vamos ver aqui, ó. Ó, que beleza, hein? Uh, tom-tome. Vai pegando... Vai pegando... Vai torrando vocês aí. Vai torrando... Pra que vocês quiseram assim, então. Ó, eu vou dar um socão nesse cara aqui. Pra ele torrar mais um pouco. No meião aí, ó. Opa! Desbloqueei. Proeza desbloqueada. Bom. Ignorando o... Tomejo e tal. Vamos dar uns... Essa porrada nesse. Meu mago, ele vai... Eu vou ficar com ele aqui. Forçar o cara a andar. Pra esquerda. Ou não. Framingstone. Eu não sei se botar um por cima do outro. Dá alguma coisa. Vou ter que usar armadura? E vou... Vou atacar, vai. Continuar aqui. Oh, que belezura, hein? Nossa, eles se fuderam muito. Estão focando no meu mago, véi. De novo, mano. Cara chato. O outro vai correr, vai tomando... Mais quatro. Toma. Tô cozones. Esse aqui eu vou dar uma... Tá foda, hein, véi. O mago ali tá embaçado, hein? Oh, que grande recuperação, hein? Não foi boa. Já dá pra matar esse aqui? Já. Ah, mano. Fala sério, véi. Sempre alguma coisa acontece. Deixa eu... Recolher o meu mago pra cá. Errou. Errou. Eu não acertou, mano. Dá um... O que tá acontecendo, véi? Poxa vida, hein? Sim, o outro lá não pode vir me arregaçar. Oxi, véi. Merda, mano. Toma. Ele vai errar, porque eu botei fumaça ali. O outro errou também. Todo mundo errando. Morreu sozinho. Ai. Pega a puta. Vamos lá. Agora, com esse mago aqui, ó. Eu taco a bombinha aqui. Vamos matar esse cara logo. Nu. Dá uma armadura pra mim. Recuperar meu sangue. Não tem mais. Vamos afastar um pouquinho aqui. Eu sei que ele vai errar, né? Então... Com ela eu vou seguir mais à frente. Acerto ele. Mas meus magos estão muito cegos, cara. Não. Passou no coisa. Não dá pra fazer mais nada. Mas tá um saco isso, hein, véi. Acabar a fumaça, mano. Nossa, pra que dar essa volta, cara? Deixa eu ver aqui. Não tem mais nada. Erra, 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 tá na fumaça. Tá na hora de... Peraí. Tem que ir a fumaça, tem que ficar pra trás, velho. Aqui, o que eu tenho aqui, ó. Pra você, ó. Caramba, que arqueiro foda esse arqueiro aqui. Vou atacar ele aqui. Aqui. Tem quantos zap dela? Tem dois... Tem dois... Acho que dá pra... Tacar o fogo mais pra lá. Não dá. Eu vou tacar. Vai destruir o meu cara um pouco, mas... Ele tem bastante coisa ainda. O outro que faz se lascar pra andar, ele tem que andar pra ele me acertar? De longe? Foi. Show de bola. Hum. O negócio tá bom, hein. Tá tão ruim, não. Só o mago que ainda tem que pegar um tempo pra descansar ele. A próxima aí, se eu conseguir, eu vou descansar ele. Eu não sei pra que esses corruptos são aqui. Aqui tem um... Ferramentas, coisa pra comprar. Aqui dá pra restaurar a vida. Dá uma pena. Não podia ter aqui e vir pra cá. E agora, o que eu faço? Agora complicou, hein. Eu vou ter que descansar, meu. Meu mago tá muito fudido. Não dá pra comprar nada agora. Lá pra frente eu compro, ó. Aqui é verdinho. Vambora. Eu posso até vir por aqui e por aqui. Isso que eu vou fazer. Vou dar uma ameaçada vindo pra cá. Pra dizer que eu ia pra cá. Mas eu vou vir pra cá. É... Vamos se aproximar. Conversar. Opa! Sim, claro. Claro. Será que ele vai se juntar à causa? Não dá pra sair. Opa! 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 O que foi? Vambora. Aí, achei duas. Tô com sorte, hein. Chegamos pra descansar. Puta que pariu. A corrupção invadiu aqui. Mano do céu. Fui pra descansar. Eu me lasquei. Caramba, mano. E agora, hein? Poxa, aí, fudeu. Não tem nada aqui, não. Vambora. Fazer o quê? Putz, mano. A corrupção invadiu o castano. Pior que não tem nem ninguém pra me ajudar. A corrupção é uma merda. Esses bichinhos aqui, ó, mano. Sabe o que eu vou fazer? Vou atacar aqueles. Eu deixo o fogo queimar ou não? Hum, eles vão ter que vir pra cima, velho. Eu posso atacar o fogo aqui, assim, E me proteger ali atrás do fogo. Vou deixar só essa brecha aqui pra eles passarem. Se eles não quiserem... né? Vou fazer isso mesmo. Taca o fogo. Me recolho pra cá. Esse cara aqui vai ficar nessa brecha. Eles vão ter que... Ah, o fogo é só até aqui. Então, se eu tampar ele aqui, ó... Eles vão ter que... Vim pra cá. O mago vem pra cá também. Já vou ter que usar um HPzinho aqui. Cadê o HP? Não tem, cara. O que é que não tem? Puts, aí fodeu, hein. Ah, eu não entendi. Sinceramente... Vou tacar uma bomba quando os dois estiver perto. Ah, esse aqui eu já posso tacar. Pua, garoto. Tá certo esses filhos da puta. Tão me marcando. Tão me marcando esses viados. Boa. Ai, ai, ai. Não, ainda é de tiro. Pelo menos não tá acertando o mago. Se lascaram mesmo, hein. Olha o outro. Boa, entrou na festa. Eles são muito fortes, mano. Essas porra. Ah, mano. Ele revida, velho. Fudeu. Mas eu acho que é um revide só. Agora eu tô com a bomba. Eu falo lá com os dois de uma vez. Ih. Foda, hein. Bom, na próxima ele já vai morrer, né. Vou dar uma caminhada pra cá ou não? Pode ser. Agora você vai de lado ali. Empurra o cara pra lá do fogo. Excelente, excelente. Meu Deus do céu. O cara dá contra-ataque. Ah não, já é a vez dele, já. Ai. Puta merda. Seis, mano. Não. Ó o outro também. Basta gerar meu mago. Não. Ah, menos mal. Caralho, não morreu essa porra. Esse aqui tá morto agora. Eu vou usar um bagulho aqui. Nossa, mano. Só dei o aload neles. Agora eu não posso nem me mexer aqui. O cara vai me acertar, mano. Tá cá, ali neles a bomba. Uh, seis, velho. Eu tô até pensando em invadir lá. Tô nem aí pro tiro. Será que eu desvio? Desviei, não. Eu tô com uma arregaçada aqui nesse cara aqui. É muito dano, velho. Seis, de seis em seis. Erra, erra, erra. O cara não erra. Mesmo na... Na fumaça, velho. Ah, cuzão. Aí, acabou na hora certa, hein. Vamo lá. Ele não erra uma, velho. Aí, eu tô sem... Tô sem HP, velho. Eu não sei por que que não restaurou essa porra. Estranho pra caralho. Aí é foda, hein. Dá um... Toma, cuzão. Tem restauração, velho. Tá muito estranho isso. Muito dano. O que tá fazendo, hein? Não. Não dá, puta. Então, toma, então. Você quer andar? Então, anda. Já dá pra matar ela? Não sei. Não sei. Tem que tentar, né? Tem que levar dano mesmo? Não, não vai precisar, não. Tem que tentar matar ele. Caralho, mano. Que merda, cara. Sabia disso, não. Tá, que ele empurrou um maneiro. E aí, eu vou ter que fugir, velho. Não dá pra... Tancar ele, não. Não tem? Estranho que eu não repus. Eu acho que tem que comprar. Achar um lugar pra comprar. Ah, dá pra voltar. Eu não sabia disso. Dá pra voltar os atos. Pelo menos uma rodada, né? Ó. Esse ali se lascou, hein? Agora você ande. Não quer sair daí? Ih, ele deu coisa. Não vou morrer, mas vou quase morrer. Quem sabe eu escapo. Vamos ver, né? Capei. Uhul. Beleza, hein? Passa reto. Morre, 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 morre. Corre, morre, morre. É isso aí. Nossa, perdi um. E agora? Vai, morto. Some. Corrida. É, por 10... 15, 65 pontos. Nossa. Merda. Felic Shop. E agora, hein, meu? Vou ficar com um a menos? Vai estar me tirando, hein? Não! Caralho, pra isso não. Esse aqui ia sair fora. Jack Smith. Cara, eu preciso de outro herói, mano. Tá muito confuso isso. Trade o quê? Supply? Não, não preciso... Pô, não tem mais nada, cara. Melhorar o movimento. Melhorar a armadura. Melhorar o quê? Invasão. Aqui, melhorar o golpe, né? Ah. Tirar mais de longe. Melhorar a força. Melhorar... É, esse aqui vou comprar, velho. Esse aqui também. Eu vou ganhar aqui, evasão. Tá quase zerado. Deixa só... Deixa assim mesmo. Ai, ai, ai. Já vim. Deixa eu ver aqui. Velíquia. Dois power. Esse aqui é bom, hein? Mas acho que só usa uma vez, cara. Ué, se for uma vez por... Coisa, tá bom. Esse power. Comprava, hein? Pronto. Vamos sair, né? Explorar. Ver se eu consigo alguma coisa. Toste. Beleza. Muito bom. Porra, mano. Que merda, hein? O esquema agora é vir pra cá e passar ali, ó. Ver se tem algum herói ali. Investiga. Quem sabe eu dou um pouco de sorte. Ixi, 50%. Vai, sorte. Ih, caralho. Não deu. Vou escolher a isqueira de novo. Pá. Caralho, mano. Porra, só uma sorte, velho. Na isqueira. Só vou escolher a direita agora. Tá no cu. Quero, sim, 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 sim. Mais dois. Introdução. Recruit Zara. Porra, bom, hein? Ela é o quê? Uma guerreira. Ah, caralho. Ela é uma presidiária. Esses caras estão no ataque direto no começo. Ainda bem que... Posso me afastar e tacar ali granada. Vou fazer isso mesmo que eu vou fazer. Olha, ela é bem mais forte, cara. Ah, agora tem, ó. A restauração. Ah, mano. Que estranho que não tinha da outra vez. Bom, vamos se afastar. Eu vou me afastar. Vou ficar aqui atrás. Vai me proteger mais. Ele vai se afastar pra cá, o máximo. Tá ótimo. Agora ela... Mete um foguinho aí. Com o pé desses, filha da puta. Putz. Só nenhum, só. Tá bom, tem que usar esse. Não tem outro jeito. Esse cara aqui vai ficar aqui protegendo. Dá um parry aí. Desviado os golpes. E vou me adiantar. E, caralho. Impair não, ela? Ah, esse tricking é bom. Se ele vir aqui perto, eu... Eu ataco se ele chegar perto. E você... Bom, agora não tem mais o que fazer. Passar. Toma. Assustou. Eu ia ter contra-ataque essa mina aí. Ia ser bom, hein? Ó o outro. Vai levar um empurrão. Errou. Vai levar um... Não, peraí que ela precisa... Ele vai levar muito dano. Então, eu vou atacar com esse. Primeiro, vamos usar um power aqui. Melhorar. No esquiva de todo mundo. Vou atacar esse cuzão aqui. Você vai levar uma lapada. E uma empurrada. E já vai morrer. Nesse empurrão. Boa. Agora a mulherzinha aqui. Eu vou atacar esse cara aqui. Caralho. Da puta. Dá uma afastadinha aqui. Ai, ai. Ah! Que idiota. Ai. Hum, pelo menos não perdi HP ainda. Eu posso... Esse aqui não tem... Ixi, fodeu, hein? Boa, morreu. Agora vem com o mano aqui e empurra ele. Não! Puta, que pariu. É, só gastou só... Só gastou... O outro negócio ali. Ele tá parry, esse cuzão. Eu vou me afastar, mano. Vou me afastar pra lá. E aí, ele se vira ali com o cara ali. É, contra o humano... Peraí. É, não dá pra... Contra o humano é... Tranquilo. As batalhas. Tô louco. Estagnou. Caralho. Isso é bom, hein, véi? Eu vou levar dano, cara. Toma. Estranho, hein? Ele tirou meu ataque. Caramba, eu até podia... Eu vou levar dano, cara. Ele não morreu ainda. Eu vou só acionar isso aqui, porque se ele resolver... Vim pra cima... Vim pra cima... Vai levar. Passar, né? Passar reto. Passar um pouquinho. Ó. Aliás. Não posso fazer nada aqui, véi. Vai, trouxa. Se lascou. Ele tá sem negócio. Eu tenho explosão? Tenho. Você acha que eu não vou jogar? Só sair da frente agora e... Explodir. Colher o pior lugar pra ficar. Toma. Cadê? Tá com esse cara aqui. E ela... Vou deixar aqui por enquanto. Não, eu vou prender ele aqui, né? No fogo? Mesmo que eu leve um daninho... Não tem problema, não. Ah, entendi. Isso aqui não funciona no fogo. Eu devia ter usado primeiro. Tá bom. Caralho, cara. Deu sete, véi. Sete de dano. Porrada. Ela também vai se lascar aqui agora. Ah, eu devia ter... Não! Eu não sabia que era isso, não. Porra, foi mal. Caralho, que bosta que eu fiz. Quanto tempo de live? Quanto tempo de live? Quanto tempo de live? 49 minutos! É isso aí, galera. Estamos chegando ao fim desta gameplay. Vocês podem ver que o jogo é muito bacana. Vale a pena sim comprar o jogo no lançamento. É bem divertido o jogo. É indifícil também. Não sei do easy, deve ser mais... Mais tranquilo, né? Parada aqui, ó. Caraca, o que é isso aqui, véi? Ah, tá. É o... Aí, o que? É os bichos que eu já matei. Já recebi uma graninha. Onde eu estou? Estou aqui, ó. Heroic Nod. Isso aí. E outro Heroic Nod ali, eu não sei se dá pra pôr quatro. Então, né? Se der, é uma boa, né, véi? Eu acho que eu vou pra lá, porque passa aqui, ó. Então, vamo embora. Vamo enfrentar a corrupção aqui. Não tem como dormir mais. Vem nada até agora. Vamo embora. Corrupção. Difícil. Aqueles monstros trengo de novo. Quem sabe eu consigo ter uma sorte uma vez. Dois pra dois. Como que que eu falei? Eu vou escolher do à direita. Do meio e do à direita. Ah, não tem jeito não, mano. Olha, era pra escolher esse, porra. Ah, deu, deu boa. Continua, continua. Chegamos. Examinar. Doar para comida. Doar, doar comida? Ou doar dinheiro? Vou dar dinheiro. Em troca dessa parada aqui. Deu renome. Falar comigo. Acerte o gift. Remember. Wake up. Continue o journey. Que beleza, hein? Vamo tentar pegar mais um herói. Putz, não tinha caminho, cara. Era pra vir de lá. Tá bom. Tá bom. Putz, só tem caminho pra cá, cara. Onde? Que loucura, hein? É bom olhar direito da próxima vez. Pelo menos eu peguei isso aqui, mana. Inovação. Opa. Mais level. Aí sim, mano. Só tem mais esse, hein? A bomba do outro lá, mano. Essa bomba é boa pra caralho. Delixir. Mais três movimentos e tal. Quatro stacks. Cauchic Weaponry. Ah, eu vou pegar essa bomba que era muito boa. E você? Shell de bloc. Exatamente isso que eu quero. Qual que foi a outra? E você? Deixa eu ver aqui. Parry. Tem parry também, ó. Tem uma arrancada boa pra arregaçar. Tem que estagnar. Ele não consegue atacar. Tirar a ação dele. Tirar a ação. Arregaçar ele na... No... No... Coisa. Corrida, né? Vai dar um tranco. Ou... Ou... Desvio da porrada. Prefiro... Da porrada e impedir que ele bata. Ao mesmo tempo do que só desviar. Tô de bola. Tô de bola. Vamos fechar. A pedra aqui eu não tenho. Eu tenho dois diamantes. Eu acho que é isso aqui que dá. É... Tá porra. Esse aqui dá três máximo de maná. Três pontinhos. Por causa do... É... Quinze damage em todos os inimigos. Três de arma... Da armadura pra todos os aliados. É... Pedir que a pessoa ande... Black hole. Isso aqui é o warp. Ah... Vai ser isso aqui mesmo, véi. É... Louco, tio. Toma. Agora eu tô, hein. Dá pra pegar mais? Tá, véi. É aqui com isso aqui que compra. Tá com um. Vambora. Agora eu tô sentindo firmeza, hein. Vamos enfrentar a corrupção na moral aí, ó. Vamos chegando para o outro continente. Ô, caralho. O bicho já tá aqui. Será que eu vou levar dano se eu me mexer? Sei não, hein. Eles estão tudo daquele lado ali, ó. Tem três só. Porra. O esquema é... Vim pra cá assim, ó. Os outros vão ficar longe de chegar perto. E que eles são... Eles atiram de longe, né. Pois é. Esse é o problema. Vamos resolver com esses aqui primeiro. Eu vou me movimentar com ela. Quanto eles tem? Quatorze. Eu acho que eles não atacam agora, não. Vamos ver. Se eu me mexer por perto deles. Deixa eu ver onde eu posso jogar. Pode jogar aqui mesmo, assim, ó. Então, dá pra ficar ali. Esse aqui vai pra cá. E ela vai pra cá. Peraí. Ih, mano. Eu fui muito pra lá. Essa, eu vou jogar aqui, ó. Ela vem pra lá, do lado dele. E eu, é claro. Vou pra lá também. Quer ver? Não dá pra jogar lá? Dá. Tô de bola. Ela já aciona a parada. E ele... Acionou o escudo? Não, não precisa, não. Eu vou passar reto nessa. Posso acionar o parry, né? Custa nada. Passar em branco, sendo que eu posso acionar o negócio. Vambora. Mirou nele, tá vendo? Que isso, cara? Ixi, vai levar um croc lá. Logo de cara. Ih, errou. Oh, delícia. Ixi. Ó o outro também. Oh, que beleza. Hã? Não mata ele não, bagulho. Estranho. Acabou pegar logo esses dois aqui. Na bomba. Ih. Peraí que ela tem um bagulho aqui pra acionar pra todo mundo ter um mili damage maior. Ah, não. Isso aqui é pra dar a porrada neles. Vou estagnar essa porra aqui. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Nossa, é... O negócio tá bom. Vou correr com esse aqui pra cá, já vai empurrar ele no fogo. Agora ela pode dar o bagulho. Não, não pode ainda. Deixa eu me afastar aqui. Oxi. Ah, já usei já. Agora eu vou negaçar os dois. E ainda tem mais coisa pra fazer. Vou impedir que... Ah, tá. Vou atacar eles. Eu ataco? Vai matar? Não. Vou estagnar eles. Vou estagnar esse cara aqui, hein. Pronto. Pode ir mais a me atacar esse, eu acho. Nem me atacar, nem se movimentar. Vamos ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Hum. Nossa, nas costas, velho. O dano não faz diferença nas costas. Poderia fazer, né. Vamos ver o que eu faço aqui agora. O que é que tá com esse negócio aqui, hein? Vou me afastar disso. Estranho. Esses dois caras aqui. Puta, aquele cara ali é forte, hein. Eu não tenho empurrão, infelizmente. Mas já vai dar pra matar eles. Ou não. Raio. Cadê aquela parada lá? Três. Quem tem três? Nenhum deles tem três. Eu vou ter que matar esse, não tem jeito. Ele aqui eu vou... Opa, ok, beleza, hein. Desistir. E vou atacar esse. Vou usar com o outro, hein. Esse daqui. Vou atacar esse aqui mesmo. Tinha só um do mago. Vamos ver. Ih, não dá pra matar porque ele tá no fogo. Ele vai morrer no próximo turno. Vamos atacar o... O bichão lá. Aí, já vai matar. 14. Tá vendo? Mata logo ele. Eita, caralho. Que explosão, hein. O melhor ficou por final. Puta que foda. E aqui? O que eu faço? Esse aqui... Nenhum dos dois dá pra atacar porque eles estão no coisa. Tito de rádio, eu não sei o que das quantas. Vou usar essa parada aqui pra ver. Eu tenho que me afastar desse cuzão. Ele vai explodir. Morreu. Olha que filha da mãe. É isso aí. Agora explodir de novo essa... Trouxa aqui. Espera. Fazer diferente. Dá duas forças. Mas eu vou gastar um... Não, não gasta nada. Vai precisar não. Essa mina aqui já arregaça todo ele. Ok. Saí de longe pra ele matar. O mago mata. Deixa eu tentar matar com o mago. Oi. Nossa, também três contra três, né, velho. Tá ficando bem interessante. Deixa eu ver quantos minutos de live aqui já. Uma hora e três. Bom, rapaziada, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deu pra ver que o jogo é bem divertidinho. É uma estratégia bem louca que você tem que ver aí e ler direitinho aí. Quem sabe em inglês. Pra fazer umas escolhas bacanas. Pra facilitar a sua vida. Lembrando que eu joguei no modo normal. Chegando aqui eu vou passar pra outra ilha. Com esse barco aqui. Tem que pagar também. Você tem que ter dinheiro pra... Não sei se é 50 conto. Acho que é. Ou é 40. Não sei. Valeu, galera. O jogo vale a pena. Lançou ontem aí. Eu não pude fazer a gameplay ainda. Mas tá feito aí a gameplay. Muito obrigado a todos. Quem curtiu aí o vídeo e a gameplay. Curte aí o nosso canal. Curte o vídeo. Se inscreva se não for inscrito ainda. Dá aquela força aí pra eu continuar mostrando jogos novos disponibilizados aí. Antes de lançamento. Ou logo que lançou. Pra vocês conhecerem e poder comprar. Valeu. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Saúde a todos. E até a próxima gameplay. Valeu. Tchau.